O Caio de Araújo, manda aqui ó, salve Felipe, nosso Pelé da Men's Physique e o melhor fronte do mundo. Você acha que o Brasil já pode ser visto como potência do fisiculturismo? Qual a importância que youtubers como você... Ah, youtubers é pior que influência. Youtuber não, como caras assim, públicos. Por isso que influencer é ruim, mas é a melhor coisa que tem aí, tá ligado? Porque tudo outro é ruim. Chama de influenciador, né? É, influenciador é melhor. Bom, criador de conteúdo. É. Bom, qual a importância que criadores de conteúdo como você, Renan, Forfit e Cariani tiveram pra alavancar o esporte? Ah, chamei o Sardinha pro Flow, por favor. Mano, assim, a gente tá aumentando cada vez mais a visibilidade do esporte e tal. Então, tudo que tem mais visibilidade ao mesmo tempo tem uma maior renda também. E ao mesmo tempo gera repercussões, tanto negativas quanto positivas. Então, o que a gente faz? A gente tenta deixar o máximo do positivo pra gente aumentar essa questão da visibilidade e ter uma potência dentro do Brasil. Por exemplo, ano que vem a gente tem 17 shows profissionais dentro do Brasil. Foda demais. Foda demais. Antes da pandemia era quantos? Cara, acho que tinha dois no ano. Porra. Profissional quase não tinha, porque a gente não tinha atletas. Então, agora que o profissional... Por exemplo, eu pra ganhar o meu ProCard, eu fui lá pro raio, mano. Menos 16 graus, subi no palco. Ganhar de seis, subi categoria 127 atletas. Em 2014. Caralho. Eu fui o primeiro da parada, entendeu? Então, assim, aí que começou toda a minha história. Eu já ganhando aqui no Brasil, ganhei lá nos Estados Unidos, em Ohio. Então, tipo assim, hoje não. Hoje a gente consegue profissionalizar no Brasil e ser destinado em outros países que a gente pode defender a nossa bandeira. Então, isso é bem interessante. O que a gente tem que tomar a ter noção, assim, é porque, infelizmente, a gente ainda não é bem visto com essas questões. Por exemplo, eu queria que o nosso suporte fosse olímpico, mas não tem condições. Eu vejo as Olimpíadas agora e acho demais, tá ligado? Falei, pô, o bodybuild podia estar dentro da Olimpíada. A gente tentou fazer pan-americano. Só que a parte do doping é muito difícil, né? Porque teria que ou driblar, fazer essa história toda, ou utilização de hormônio antes pra chegar lá e passar no negócio. Ou vai subir o cara que é magrinho e vai sair totalmente fora do padrão do bodybuilding, entendeu? Ou os caras podem só entender que a realidade, os atletas... Que era aquilo que você tava explicando. Exatamente. E começar a ter uma sessão do doping. Exato. Que logo vai dominar, porque as pessoas não vão querer ver o outro. Você sabe, exatamente, sabe que todos os atletas de outras modalidades esportivas olímpicas utilizam, né? Não quero falar nada, mas, tipo assim, é verdade. Só que tem todo um tempo de utilização, um tempo de... Que quando você vai fazer o teste não dá nada. Exato, exato. Tem vários dribles, vários caras cabeça que sabem fazer a parada, entendeu? É, então vamos parar de tapar só com a peneira, né? Se pudesse decidir alguma coisa... É, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.